Calma, deixa eu falar, eu tô curiosa pra saber da Satico, aí como é que funciona a vida dela, tipo... A Satico tem a vida dela, ela é ela, do jeitinho dela, independente, faz as coisinhas dela, entendeu? E aí ela vai agora que ela tá, tipo, começando, assim. Vamos seguir a Satico aí, quer ver? Qual que é o arroba? No Insta? Você não vai conseguir seguir, né? Satico, eu tô seguindo. Eu vou ter que escrever alguém. Aí é o Satico aqui, ó. Aí é o Satico aqui, ó. Eu vou parar de seguir o Atinho Espirro. Ela tá verificada do Satico. Ela é verificada! Gente! Satico já tem a vida própria. Agora é a Satico. Satico já arrasa. Ela é... Ela é CEO? Satico, ó, ó, ó. É que tá em inglês. Não sou fã de rótulos. Não me encaixo em definições pré-estabelecidas. Sou um ser em constante mudança. Me adapto conforme o mundo evolui. Cresço e aprendo todo o tempo. Sou ágil, sou livre, sou agora, sou múltipla. Estou sempre aberta ao que a vida tem que me oferecer. Invisto no autoconhecimento pra me aprimorar mais a cada dia. Minha paixão é conhecer gente nova. Ela vai adorar conhecer vocês. Ai, eu quero... Vamos entrevistar a Satico. Ó, a gente já seguiu. Fala pra ela não se seguir de volta. Tá bom, vou falar pra ela seguir vocês de volta. Fala SDV. Ai, ela é demais. Gente, mas eu queria muito saber disso. A gente tava falando no carro, tipo... É que tem um metaverso. O metaverso é o seguinte. O que é metaverso? É o futuro, né? Gente, a gente não sabe o que é metaverso. Gente, a gente sabe, eu sei. É o futuro. Eu sei o que é. Não finge que você não sabe. A futuro que une internet, une... A gente não explica pra ela que metaverso. A gente não explica pra ela que metaverso. Você e você não precisa atenção. A metaverso, gente, ó. Quem tá morando no metaverso agora? É tipo um monte de metaverso. A gente não sabe o que é metaverso. A metaverso. É tipo um monte de metaverso. A metaverso. A metaverso é daquem tem que as metaverso. Marque, quem mais? Quem mais tem casa? A Paris Hilton. Ariana Grande também, não tem? Vocês podiam comprar uma casa no metaverso? E o cara? Como que faz pra ter? Quanto é uma casa no metaverso? Eu acho que é 18 mil dólares. 18 mil dólares? Terreno. É um terreno. Aí tem que construir. É tipo um The Sims. Gente, tem que construir. É tipo isso, tem que construir. Calma, não. Eu tô curiosa. Mas aí pra criar o personagem... É multiverso? Metaverso. Ah, não faz muito difícil pra mim quem inventou, né? Ah, você não sabe, Isabel. Eu sou uma aranha, né? Ô, gente, quem inventou? Gente, alguém comenta aí nos comentários. Vocês que são mais inteligentes que a gente. Comenta explicando pra ela tudo que é metaverso, tudo que é... Cara, eu vou sair daqui, vou pensar... NFT. NFT, esse dinheiro aí. Amor, essas coisas eu sei de NFT e tal. Gente, a gente não pode ser tão velha assim. A gente tem que aprender essas coisas novinhas. Não, a Bruna tem pinguim rechonchudo. Eu tenho pinguim rechonchudo, que é um pinguinzinho. É uma arte digital, eu comprei vários. Ah, você comprou assim? É, é invisto. Meu marido, só praticamente, só faz isso. Agora tá saindo vários. Ah, seu marido é nerd, seu marido? Ah, eu adoro nerd, gente. Agora tá saindo vários jogos. Duda, sabia, Duda? É? Super. Ele é um nerd gostoso, mas ele é nerd. O meu também, né? O Lin. Arroba Lin. Arroba Lin. Eu adoro os nerds. Mas é muito legal esse mundo, né? Muito. O que ele tá, tipo... Ele era jogador de... Ele é jogador de pôquer, mas agora ele só... Você jogava pôquer, né? Sim, joga ainda. Você é boa nisso ainda, nisso? Ah, tento ser. Mas assim, você fica sem jogar, você desaprende ou volta melhor? Não. Assim, é que tem que estudar. Ah, tem que... E o estudo que eu não vou atrás. Eu jogo mais na paixão mesmo, no hobby. O que você jogou, assim, que você ganhou? Você jogou com o Neymar? Ainda não. Tem que jogar com o Neymar, que o Neymar joga bem, o Ronaldo também joga bem. É, quem tava esses dias jogando era o Gabriel Pensador, o Dentinho, o jogador. Tem várias pessoas. Você tem que me chamar, eu jogo buraco. Buraco, eu sou boa. Buraco. Eu também amo. Cocheta. Truco. Ô, gente, calma. Eu tô ainda no metaverso? Metaverso. A Tata querendo entender. Você paga, investe e aí... Então o que acontece? Valoriza? Aí vocês têm que fazer a bonequinha de vocês, gente. Vocês querem fazer. Vamos fazer, tem que fazer. A sua empresa, que agora você é só. É, tem que fazer a empresa, tem que fazer urgente a bonequinha de vocês. Permuta, né? Permuta, né? Ó, ela sai cara. Por quê? Porque ela tem que ter uma vida. É. A Satiko, por exemplo, eu tenho que pagar a pessoa pra escrever. Posso contar ou não? É, ela tem status, ela tem não sei o que lá. Ela gasta, ela é cara igual a gente. Entendi, é uma pessoinha digital. Mas ela fala? Claro que fala. Qual que é a voz dela? Ela é mais línguas que a gente. Qual que é a voz dela? Ela fala até mandarim. Ela vai lançar a voz. Ah, tá. Ainda não. Ela fala até mandarim. A voz dela é mais bonita que a minha também, porque não é difícil. E ela faz vídeo falando assim, então ela vai fazer vídeo falando. Eu tô chocada com esse mundo, gente. Ela vai entrevistar, é... Ela vai entrevistar as pessoas, ela vai entrevistar cantores. Se a gente quiser entrevistar ela. Pode dar. Olha, Sabrina, isso é mais um jeito de você fechar as publi, né? Você e a Satika enfiar ela juntas nas publi. Mas é sobre isso, né? É sobre isso, né, amor? Eu vou fazer a Tatika também. A Tatika é maravilhosa. Elas podem ser amigas. Imagina as fotos junto. A Tatika e a Satiko. Ela pode virar junto? Podem. A sua é homeless ainda. A sua é homilis ainda. A sua vai ser homeless ainda por um tempo, depois ela... Ah, tá. Pode ser. Perfeito. Eu vou morar na casa da Satika. Eu também. A Buzita também quer ir. A Buzita, a Buzita. A Buzita é maravilhoso. Oh, oh.